Fala rapaziada, galera, acabei de chegar aqui na selva Zabelê, galera Qual é a situação dessa selva, galera? Qual é a situação? Tando de rastro Ué Tu é louco, galera, essa selva tá... Galera, vim ali na outra pinicada ali, ó Galera, vi tantas Zabelê, galera, me tente a espingar, não deu de afetar o disparo Aí vamos aqui esperar na selva, galera Tava tocando lá, não, vou botar uns foios ali, são três horas agora Galera, eu achei que aqui tem um vulto Não deu pra saber se era uma... Sabe, eu sou anjurinho, eu vim lá atrás E tem um vulto saindo ali, ó Tá bem batido, galera Acho que de rastro das galinhas aí, ó Fala rapaziada, tamo de volta aqui, já estamos posicionados, galera Tamo aqui, regulando aqui o equipamento Só regulando aqui, vendo como é que tá A imagem aqui do equipamento, galera Na selva, tudo direitinho Regulando aqui a altura Pra gente fazer aqui o labado de luz, beleza? Fiquei no vídeo aí, deixe seu like Tchau, tchau, tchau E aí Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 E aí galera Segurando uma bate-toppla aí galera E os cancão quase não deixa galera To meio doido Rapaziada, vocês não sabe o que aconteceu galera Olha o da Isabela caminhando lá. Olha esse praia que tava aí. Fiquei beijo, galera. Esse praia que tava aí, galera. Ele entrou aqui no Datocaia. Ele tava só tampado na frente. Fiquei bem paradinho. Ele roeu minha bota, galera. Roeu minha calça. Fiquei beijo, galera. Praiazinho. E eu não trouxe a já de hoje. Aí a Isabela tava perto e eu não abati ele. Fez juro de tipo de traia. Vai a gente tá Tocai que não deu tempo. Essa vai tá top, galera. O pré-rua é até minha bota aqui. Eu tô besta. Não tô sem acreditar, bicho. Carregar aqui, galera. Vou carregar aqui. Vamos esperar aqui. Agora que é cinco horas. Deitou, galera. Nem vi a queda, mas... Deitou. Caiu do ar. Cancão rainha espantada, galera. Tu é doido. Que abate bonito. Tu é maluco. Racha. Vamos lá, galera. Vamos pegar as bitelas lá, viu? Já passou de hora, galera. Já ainda tem que cortar mandioca. Eu tô muito fundo na mata. Ainda bem que eu tô chão terra, mas tem que ir de bicicleta. Vamos lá. Tu é doido, galera. Ainda tô encabulado com o pré aqui. Entrou e não dá a tocar, é. Cabuloso, cabuloso. Mas vamos lá pegar a nossa bitela lá pra nós seguir, viu? Eita! As nossas duas, né? Vamos lá. E aí galera, finalzinho aí, acabemos de chegar aqui nessa seca galera, tá aqui calambiano, meio gripado, fraco aqui, mas chegamos aqui galera, olha a situação dessa seca, já correu o trem aqui, toda afunçada, tem caça, tem muita galinha comendo aqui galera, olha, cancão caminhando pra ali, dá mais uma olhada, tem muita, já belei, lambu, lambu, carreirão ali ali, descendo curtinho, passando por debaixo da moita ali, tá mandando aí um salvo especial aí para meu amigo aí, pai da mata, um abraço aí para meu amigo pai da mata aí, tamo junto, galera, eu limpei esse, eu limpei a própria, eu vi os rastros dela, olha, bastante rastro nesse limpo. Muito bem, vamos organizar aí galera, tá quase no ponto, chegando aqui na nossa tocaia, vamos fechar mais um pouco aqui ela, aproveitar aqui, chegando aqui um pouco mais cedo, vamos organizar aqui galera, para efetuar, garantir nosso frito, né? botando aqui esse equipamento aqui, vou mostrar aqui a vocês como é que é, que é tralha, eita, sacaria, capanga, esse é mesmo, só me agitar aqui, já já a gente, já já a gente volta aí, beleza? . . . Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Eu vou Islamic On Ele E aí E aí E aí E aí E aí E aí Mas vamos lá E aí E aí E aí E aí E aí Abate de luxo E aí 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 Obrigado. 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 Simgarda bateu em mim ainda. Vou carregar aqui de jeito galera, carro o lambu vamos voltar. Esqueci de trocar a espoleta, mas espoleta vai ruim galera. Vamos ter matado aqui duas um lambur e um anzabelê. Anzabelê deu certo, anzabelê deitou pra nós ai viu, que é o trem porra. Vou carregar aqui e já volto aí com vocês. E aí 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 esses cancão quase não deixam matar as abelês rapaz desde cedo que essas abelês tava vindo desde cedinho e eu e eu esperando ela e esses cancão só batendo na ceia aí galera outra voou vamos ver se ela vai voltar vamos ver se ela vai voltar aí para nós vamos lá pegar para para você E aí E aí E aí E aí E aí E aí Já peguei lá, rapaziada. A galinhão, né? Galera, essa é grande. Bastante grande, galera. Olha o tamanho dela aí, olha o tamanho da asa. Peitura mesmo, galera. Só que tá rolando aqui um detalhe aqui, galera. Parece que... Olha o dedinho dela. Ela tem um dedinho entourado. Essa aqui é inteira. E esse pezinho aqui, olha. Tem um pouquinho, galera. Não sei se foi um bicho que pegou ela. Já nasceu assim, tentou pegar ela. Aqui tá faltando umas peninhas. Acho que foi um bicho que tentou pegar ela. Aqui tá nascendo agora. Parece que o bicho ralou aqui, olha. Aí tá começando a nascer agora. Parece que o bicho tentou pegar ela. Não corre as penas. Ela é grandona. Isso aqui, eu vou te contar. Aqui tá pesando muito. Olha aí. Peguei aqui umas pezinhas. Doc. Agora. Olha. Eita, farol. Tchau. 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 Agora foi galera Já diziam trabalhar O Enel Primeiro pegou galera Mas ele não caiu Aí o segundo deu certo Eu saí aqui da tua carga Pegar nosso Salgado Tá trovando galera 5h46 E nosso Barra botei comida aqui rapaziada Começou a render pé roxo Lombou pé roxo Já saiu aqui já é 3h Tá bem Tá bem andada galera A selvagem tá bem andada Tem muito arrasto aqui Comida só um pouquinho Acho que andou até um tatu aqui Tem um arrastado de rabo aqui Tem um caladinho ali Carreiro por ali Tá bem batido Também Vamos entrar pra dentro lá Organizar o equipamento Ainda aqui é a pé roxa O pé roxão é pra nós E aí também é um bando de jacu galera Não era livre Mas não deu tempo Porque os bichos são meio veaco Meio brabo Mas vamos só organizar aqui Vamos montar aqui Nosso equipamento E vamos ver o que vai render aí pra nós Acompanha aí O solzinho tá ali ó Bem nublado mas já vai abrir É isso aí rapaziada É isso aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.